Avenida das Castanheiras, bairro José de Anchieta, na Serra. Foi aqui que PMs que estavam em patrulhamento viram um tumulto diferente. Dois jovens que tentavam, a todo custo, sair do meio de uma multidão, como se estivessem fugindo. Os militares acharam essa movimentação muito estranha e decidiram se aproximar para entender melhor o que estava rolando. Só que durante essa aproximação teve um fato que chamou a atenção dos PMs. Um dos jovens que estava correndo, que estavam fugindo, pegou um celular e jogou nesse quintal aqui, lançou o celular no quintal. Quando os PMs de fato conseguiram se aproximar aqui da multidão, do tumulto, souberam a verdade. Os dois jovens, segundo as testemunhas, estavam correndo porque tinham acabado de cometer um assalto. O assalto foi cometido no bairro vizinho, em Jardim Tropical. Uma mulher foi abordada pelos suspeitos e teve o celular roubado. Com essas informações, os PMs então foram até o quintal e encontraram o celular que havia sido arremessado. Com o celular em mãos, eles começaram a vasculhar, encontraram alguns detalhes e viram que a tela de bloqueio do aparelho era de uma mulher. Os PMs então questionaram os suspeitos. Olha só, o celular está aqui, a tela de bloqueio é de uma mulher, a foto é de uma mulher. O que de fato aconteceu? E foi aí que, segundo a polícia militar, os dois contaram a verdade, assumiram o crime. Contaram que roubaram o celular de uma mulher no bairro Jardim Tropical e que depois desse crime, a população ficou sabendo, não quis deixar barato e iniciou então uma perseguição. Os suspeitos foram levados para a Delegacia Regional da Serra. Durante o trajeto até a Delegacia, o celular apreendido pelos militares tocou. Era a dona do aparelho. Para os PMs, ela confirmou que havia sido roubada. Os militares então orientaram a vítima a comparecer aqui na Delegacia para reconhecer os suspeitos e recuperar o telefone. Um dos suspeitos, que tem 24 anos, foi autuado em flagrante por roubo e encaminhado ao presídio.